Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês aqui como é que está as promoções aí dos consoles, dos equipamentos aí pra gaming e até mesmo dos SSD aí. E baseado aí nas lojas aí que eu já comprei, compro e confio bastante, eu selecionei algumas lojas aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Antes de eu mostrar, galera, queria dizer pra quem for novo no canal, não se esquecer de se inscrever e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito, deixe seu like aí. Então vamos lá. Eu selecionei algumas lojas aqui, galera, como vocês podem ver, que foi o AliExpress, o Shopee, a Kabum, o Terabyte Shop e alguns varejistas aqui também. Eu coloquei aqui o Lojas Americanas, né, o Magazine Luiza e o Casas Bahia. Eu vou começar mostrando aqui, galera, o preço aí dos games aí, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês na Kabum aqui, ó, como é que anda aí o preço aí dos games aí agora nesse Black Friday, né. Eu percebi aí que, não, esse ano aí não foi um ano muito bom, né. Os lojistas e os varejistas aí não conseguiu colocar uns preços muito bons aí. Eu vou começar mostrando aqui esse controle, galera, porque recentemente eu comprei um controle. O meu não é esse daqui. O meu é o Black Carbon. E, se eu não me engano, eu paguei nele um preço de R$400,00. E esse daqui, ele não tá com preço interessante por ser Black Friday, né. Ele tá saindo aí por R$427,00. Mas uma coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês eram os consoles. Aqui, ó. Vou clicar aqui e mostrar pra vocês. Esse Xbox aqui, Siri X, galera, o Yana, assim, vocês acham até interessante, né. O preço aí de R$2.399,00. Só que, se vocês devem se atentar a uma coisa aqui, ó. Eu já comprei na Kabum e sei muito bem, ó. Esse preço aqui, no caso, é o... Pra você tá comprando a vista, no boleto ou até mesmo um via Pix. Como vocês podem ver aqui, ó. 5% de desconto. Mas se vocês vão comprar parcelada aí no cartão, ó. Como vocês podem ver, ó. O preço já muda. Tá aqui, ó. R$2.526,00. Ou seja, não é um preço interessante aí pra... Pro seu Black Friday, né. Eu tô gravando esse vídeo na data de hoje mesmo, né. Dia 26, do 11. Black Friday aqui no Brasil, né. Como nós conhecemos, mas... Pelo jeito, não... Tem nada aqui de Black Friday, não. Eu vou ver se eu acho aqui também o PS5 aqui pra mostrar pra vocês, galera. Tem alguns controles aqui, mas não é nada interessante. Controle aqui do PS5 aqui, ó. DualSense aqui, tá saindo R$474,95. Como eu havia dito pra vocês, esse preço aí é à vista. O preço dele parcelado aqui, ó. Vai sair R$527,00. Não tá interessante. Eu vou digitar aqui PS5 pra ver se eles têm estoque, ó. PS5, perceba aí que tá faltando aí do estoque aí de várias lojas. Provavelmente não vai ter. Eu coloquei PS5, saiu os jogos aqui, mas não saiu... Não saiu nenhum console. Vou mostrar aqui na Americanas aqui, ó. O Xbox Series S aqui tá até com preço interessante aqui na Americana, galera. Mas... Pelo fato aí de... Da Americanas aí, dá uma opção maior aí de parcelamento aí pra quem tem o cartão deles, né. Tá R$2.599,00. Só que aqui, ó. Como eu havia dito pra vocês, independente se vocês vão pagar à vista ou vocês vão pagar parcelado, o preço não vai mudar. Na verdade, eu falei que tá com preço interessante, galera. É, o preço comparando com a Kabum, né. Deixa eu voltar lá pra vocês verem, ó. Da Kabum a prazo, tá saindo R$2.526,00. É, na Americanas... Não, não, não tá com preço interessante, não. Tá saindo mais caro aqui na Americanas. Eu vou colocar aqui o PS5 pra ver quanto tá saindo o PS5 aqui, ó. PS5 console. Meu Deus, tá com preço muito caro. Provavelmente aqui não é vendido pela Americanas, né. Algum vendedor parceiro. Mas o PS5 aqui não tá agradável. Ou seja, não tá um preço bom pra você estar... Comprando aí nessa Black Friday. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui na Americanas, ó. Aqui, ó. Fone do PS5. Os controles aqui... É, o controle aqui... Por ser esse personalizado aqui do Xbox Series... Ele tá com preço interessante. Eu gostei bastante desse vermelho aqui, galera. Se eu não tivesse comprado o meu controle preto... Provavelmente eu ia comprar esse controle. Olha só como ele é lindo, William. Ele tá saindo aí R$ 429,00 aí... Comprando aí no cartão AME ou do cartão da Americanas, né. Tem esse modelo azul aqui, ó. Tá bem interessante aí. E tem um verdinho, bem bonito também. Aí tem um branco tradicional. E o que eu comprei é esse aqui, ó. Isso aqui bem bonito também. Só que o meu não veio com cabo, né. O meu só veio só o controle. Olha, galera. O controle do PS5 aqui na Americanas aqui, ó. Tá bem mais interessante. Se vocês for comparar lá com o outro site que eu mostrei pra vocês... Tá bem mais interessante. Então, vocês aí que querem... Tá adquirindo aí um controle de PS5 aqui... A Americanas aí tá com um preço muito bom, ó. R$ 399,00. Comparando aí com os outros sites, né. Vai ter mais alguns acessórios aqui. Um deles que eu tô doido pra comprar, mas... Caiu bastante o preço, mas mesmo assim não tá bom ainda. Esse fone aqui, ó. Próprio aqui, o headset da Microsoft. Quando eu pesquisei, ele tava na casa dos R$ 1.200,00 a R$ 1.300,00. Hoje ele se encontra aqui, ó. Com preço de R$ 899,00 aí, ó. Preço aí de Black Friday. Mas mesmo assim, não pagarei esse preço ainda aí nesse fone aí. Por mais que ele seja um fone bom de qualidade, acho que tá muito salgado ainda. E o Nintendo Wii, galera. Eu tô vendo aqui que ele... Nintendo Switch, né. Ele tá com o precinho muito bom aqui, ó. Passei lá na loja, parece que eu tinha visto um com preço um pouquinho acima disso. Eu não conheço desse tipo de console, né. Então, não sei se tem diferença de um pra outro, ó. Como vocês podem ver. Esse azul com o vermelho aqui, ele já tem um preço mais elevado, né. R$ 2.312,00, né. Bem interessante também. Então, aqui na Americanas aqui é isso, galera. Vou ver a Magazine aqui, ó. A Magazine foi onde eu comprei o meu controle, né. O controle do PS5 aqui na Magazine, ó. Tá saindo aqui, R$ 429,00. Esse daqui é vendido e entregue pela própria Magazine, né. Então, precinho muito bom. Deixa eu ver se tem uns consoles aqui, ó. Pra mim mostrar pra vocês. Vou digitar aqui, PS5. Ó, PS5 não tem no estoque. Deixa eu colocar aqui Xbox Série S pra ver se tem algum aqui, ó. Xbox. Série S. E outra coisa que eu também queria dizer, galera, é a respeito aí do Xbox Série X, né. Ele tá bem... Você quase não acha ele em lugar nenhum. Nenhuma loja você está conseguindo achar ele. Então, tá bem difícil ele localizar. Eu coloquei aqui, ó. Como vocês podem ver, localizou alguns aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual que é vendido pela própria Magalu. Ou se é por alguma loja terceira, ó. Essa daqui, ó. Esse daqui mesmo tá vendido e entregue por Magazine Luiza. Eu posso falar pra vocês que não tá bom esse preço, galera. Por ser Black Friday, não tá bom. Tem vídeo aí no meu canal. Eu comprei o meu na Santa Efigênia, né. Eu paguei o preço aí de R$2.600 e alguma coisa. E como vocês podem ver, ele tá aqui R$3.038 à vista. E se vocês for comprar e parcelado aí, vai sair R$3.198. E esse aqui não é vendedor parceiro, hein. Pode ver aqui, ó. Vendido e entregue pro Magazine Luiza. Tá com preço muito alto. Os consoles aí subiu bastante, galera. Vocês aí que queiram estar adquirindo aí, ó. Não tá valendo a pena. E aproveitando que eu já tô aqui na Magazine, eu vou pesquisar aqui o notebook, que é o que eu utilizo, né. Que é o Nitro 5. Colocar aqui Nitro 5 pra ver quantos que tá saindo o preço aí do Nitro 5, né. Ó, tem esse primeiro aqui, ó. Deixa eu ver qual é a configuração dele. Esse aqui é o mesmo modelo que o meu, galera. Como vocês podem ver, ó. É o AN515-54-58CL. E ele tá com preço bem interessante aqui. Só que eu vou ver se esse daqui vem com o Windows, né. Que normalmente o Nitro 5 que vem com o sistema operacional lá da... Outro sistema operacional, ele vem mais barato. Mas esse daqui tá saindo por R$4.555. Preço bom mesmo, hein. Eu paguei no meu R$5.000,00. Deixa eu ver aqui onde é que eu vejo... Aqui vai ver descrição completa. Só queria ver só o sistema operacional, galera. Se vir com o Windows 10, eu posso falar pra vocês que o preço está muito bom. Cadê o sistema operacional? Não tô conseguindo achar aqui. Se você... Aqui, ó. Sistema operacional aqui. É isso mesmo. O sistema operacional dele é esse Endless OS aqui, ó. Então, por isso que ele tá bem mais barato, galera. Se vocês for pegar esse modelo aqui, que é o 54-58, que é o mesmo do meu, com o Windows 10, ele vai pra casa aí dos R$5.000,00 e diante. Então, mesmo assim, ó. Se vocês pegarem ele parcelado, ele vai sair quase R$5.000,00. R$4.899,00. Então, pra quem tem o dinheiro à vista aí. E pra quem sabe fazer formatação, mexer, compensa pegar esse e você instala aí o Windows, né? Então, vai sair bem mais em conta. Agora eu vou ver aqui na Casas Bahia, aqui, ó, quantos estão saindo os consoles aqui, ó. Aqui, ó. O Xbox Series S, como vocês podem ver, vendido e entrega pros Casas Bahia. E eu acho que é o local aí que eu achei o preço mais em conta, galera, pra tá comprando. É a Casas Bahia. Tá saindo por R$2.649,00. Muito bom o preço, hein? E esse preço aí, eu acho que tanto parcelado, deixa eu ver aqui, ó. Tanto parcelado como a vista, ele vai sair esse preço aí, ó. Então, vocês aí que tá querendo aí adquirir um console hoje nessa data aí do Black Friday, eu indico pra vocês aí o site aí da Casas Bahia. Tá com preço muito interessante. E agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês os preços dos SSDs, né? Eu, na data de hoje aí do Black Friday, eu fiz só uma compra que foi de um SSD, né? Eu tenho meu notebook aqui, mas não vai ser pra colocar nele. Vai ser pra mim tá armazenando alguns filmes aí, alguns documentos pessoais mesmo. E aqui, ó, no Shopee, tem diversos aqui, ó. Eu vou falar pra vocês que eu nunca comprei SSD no Shopee, né? Então, eu não posso falar pra vocês aí que eu recomendo, né? Também não posso falar que eu não recomendo, né? Porque se eu não comprei, eu não tenho uma definição certa aí a respeito aí do site pra comprar esse tipo de coisa. Mas eu tô vendo esse Natec aqui, ó, 256GB. Ele tá saindo aí com preço bem alto, hein? 210 reais. Isso daqui lá no Aliexpress você pega bem mais barato. E não tem jeito. Apesar aí da alta aí do dólar, dos preços caros, o melhor local aí pra você estar adquirindo SSD, continua sendo aí o Aliexpress, ó. Como vocês podem ver, ó, tem SSDs aqui a partir de R$85,00, ó. R$89,00. Esse daqui é uma marca muito boa. Eu vou... China, 256GB. Ó, galera, esses aqui, ó, vai sair R$141,92, né? Tá preço bem interessante, mas... Mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês o qual que eu acabei adquirindo, né? Mas, ó, tem diversos aqui SSDs. Então, vocês aí que tem notebook um pouquinho mais antigo aí, ou computador mesmo, que tá utilizando HD, eu acho que hoje algumas marcas aí tá compensando. Eu comprei esse modelo aqui, galera. Esse modelo aqui, ele vem com RGBzinho, ó. Então, essa marca aí, ó. Ele vem com RGB. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Meus pedidos. Aqui, ó. Vocês podem ver, eu tenho bastante pedido aqui pra chegar do AliExpress. Esses pedidos aqui, galera, eu comprei tudo antes do 11 do 11 e um pouquinho depois do 11 do 11 e nenhum ainda chegou. Então, se vocês for comprar no AliExpress na data de hoje, lembre-se de que vai demorar bastante aí. Então, ó. Esse aqui não é o valor total que eu paguei, galera. Esse aí é o valor que tá lá. Mas o total que eu paguei... Deixa eu ver se vai entrar aqui, ó. Não vai entrar. Mas o total que eu paguei nele foi o valor aí de... Cento e vinte e dois reais. Eu paguei nesse SSD aqui. Assim que ele chegar, eu vou fazer um vídeo aí no canal mostrando ele bem detalhado aí. Então, deixa eu ver se tem mais algum aqui com preço interessante. Vou finalizar esse vídeo aqui, galera. Esse vídeo aqui eu quis mostrar pra vocês aí um pouquinho aí dos preços aí nessa Black Friday, principalmente aí dos consoles, né? Que tá sendo aí os mais acessíveis aí pra nós estar jogando aí na atualidade. Porque um PC game aí tá muito caro. Notebook game também tá muito caro. Eu comprei o meu Nitro 5, mas eu não utilizo ele pra jogos, né? Utilizo ele só pra trabalho mesmo, fazer minhas edições e outras coisas, outras tarefas. Então, vocês aí que tá querendo aí adquirir aí um console aí, ó. Vocês aproveitem aí que hoje pode ser que vocês conseguem um preço bem interessante. Isso aí, galera. Eu deixei essas lojas que são lojas que eu já comprei e que eu recomendo. mas tem diversas outras lojas aí de confianças aí que vocês vão estar conseguindo aí um preço bem interessante. Então, o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. E se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários aí. Então, até o próximo vídeo.